O corpo se foi, a obra fica. O corpo se foi, a alma fica. A alma fica. Eu quero que tu te lembres de todos os momentos vossos, como se fosse hoje, hoje e agora. Lembre-se de cada toque, toque, mas toque. Lembre-se de cada toque vossos, como se fosse hoje, hoje e agora. Não tenha vergonha, lembre-se dos gemidos, lembre-se de cada toque, lembre-se de cada olhar, lembre-se de cada susto e o vosso seu, dela seu, vosso seu, vosso seu, vosso seu, eu, eu. Patrick, 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 Patrick... Ohhhh Patrick 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 Ohhhh Patrick Tu tens que imaginar Os olhos nessas tuas raças de luta Uh! Meu amor Meu cabeça mostra-te como disseste antes quando a gente conversava que isso tudo é teu equipe Uh! Uma vez Uma vez O cremoso O cremoso Você sabe o que é O amor é eterno O amor é eterno O amor é eterno Quanto mais tempo dura Ele endurece Endurece Nunca pudesse Nunca pudesse Mais tempo ele leva Ele o que? Endurece Endurece Yeah Ohhhh O4 Cornete lässt O4 N2 S4 caster s1 n0 n0 que Esser Ope, 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 a vida Às 22 anos! Las idades! Olha pra que, olha pra que, filha. Vamos que é arte, mas... Esquece. 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 Piupa! Piupa piupa! попalm嘛. sociais. olha pra que, olha pra que... Meu Deus! Jesus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.